Li uma matéria muito bacana que compartilho em meu blog, clique na descrição dessa postagem, falando sobre as mentiras dos candidatos a algum cargo ou emprego. Diante de um entrevistador, as 10 maiores mentiras. Mentir sobre a fluência do idioma, mentir sobre os motivos de demissão de empregos anteriores, mentir sobre o prazo de permanência em empregos, mentir sobre o local de residência, mentir sobre competências que tem, mentir sobre os cargos e atividades que fazia, declarar ter trabalhado em grandes empresas e nunca ter trabalhado, mentir sobre cursos e certificações, mentir sobre hobbies e o que faz em hora de lazer, e mentir sobre reais condições de saúde naquele momento. E aí, você já usou desse expediente negativo? Até mais!